Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Salmos 72, 1 e 2. Vocês já notaram como é fácil falar mal dos governantes? Quando alguém assume um cargo político, as críticas começam. O Salmo 72 mostra um exemplo diferente. No tempo em que o Salmo foi escrito, o governante máximo do povo de Israel era um rei. A primeira coisa que o autor do Salmo pede é, ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Sim, o salmista pede que Deus ensine o governante a fazer juízos corretos. Para isso, ele deve ter como modelo a justiça de Deus. Ele até pede que Deus dê a sua justiça ao governante. O que nós podemos aprender desse Salmo? Bom, primeiro que devemos orar pelos nossos governantes. Orar pelo governo é algo muito mais positivo do que apenas destilar críticas. Além disso, aprendemos que devemos compartilhar com os governantes a justiça de Deus. Conhecer a justiça de Deus segundo o que aprendemos nesse Salmo não é algo natural. É algo que pode ser ensinado e aprendido, mas é algo bom. Quando alguém conhece e pratica a justiça de Deus, ele governa com honestidade e trata com justiça quando alguém é explorado. Isso não significa ignorar os problemas. O autor reconhece que existem pessoas que são exploradas. O que muda é como os explorados passam a ser tratados com justiça e honestidade. Orar pelos governantes é uma coisa que todos nós podemos fazer. E se pedimos que eles aprendam a governar com justiça, também devemos pedir a Deus que ele nos ensine a viver de igual modo. Por meio de Jesus Cristo, aprendemos a viver uma vida assim, com honestidade e justiça. Nenhum de nós pode se vangloriar de que vive de modo perfeito. Mas Deus, Deus nos oferece perdão para que possamos viver assim como ele nos ensina. Oremos. Senhor Deus, estejas com os nossos governantes. Permite que eles conheçam a tua justiça e tomem decisões de acordo com este ensinamento. Ajuda também a nós a vivermos dessa maneira. Por amor de Jesus. Amém. Amém.